E por falar em domingo, no último domingo, Robson Bastos Messias pegou meu prêmio, ele ganhou metade dos 4 mil, 400 mil reais ele mora lá no Jardim das Acácias em Três Lagos e dividiu o prêmio principal de 400 mil, levou 200 mil reais pra casa no giro da sorte, o Carlos Ferreira do Novo Oeste 2 e Letícia Bruno, do bairro Jardim Flamboyant, ganharam aí 3 mil reais cada Ei, coisa boa, hein? Três Lagos, tá de pé quente, ó Vem, chama que vem, sorte, sorte pra mim domingo, 9 horas da manhã, transmissão na sua TVCHD e o pessoal do MSCAP conversou lá com o Robson, vamos ouvir Oi Israel, estou aqui com o ganhador do quarto prêmio ele que dividiu 400 mil reais do MSCAP, o Robson Messias Robson, conta pra gente qual é a emoção de ter ganho esse prêmio no domingo, logo de manhã Rapaz, é, acordar um domingo, feliz da vida, né? Muitos eros a mais na conta ali, né? Aí a gente fica feliz demais com isso É... a gente não esperava, né? Chega num momento bom pra gente Chega num momento bom, férias garantidas agora no final do ano, pelo que você me falou Ô, férias, viagem, né? Tava querendo viajar com a patroa, agora já tá garantida a viagem com ela Garantida É isso aí, você de Três Lagoas, faça como o Robson Compre, acredite e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande Volto com você aí no Estúdio Israel, pra TVC agora Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau